E fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar trazendo pra vocês mais um conteúdo, tá? Do nosso port de Super Mario 64 para o Playstation 2, tá? E como vocês viram, lançou esse port aí pro Playstation 2 e não parou por aí. No último vídeo, lancei pra vocês o Super Mario 64 em HD, pessoal. Pra você que não viu ainda, tá? Dá uma olhadinha aí no canal, vou ver se deixou aí na descrição pra você estar vendo o último vídeo, tá? E hoje, pessoal, mais um mod curioso que saiu aí, agora que o pessoal deixou 100% o Mario 64. Agora o pessoal tá começando a lançar mods e não para, pessoal. Dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês o Luigi 64, tá? Então, pessoal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Valeu? E pessoal, é basicamente isso, tá? Adicionaram o Luigi no Super Mario 64, tá? A gente vai estar dando uma olhadinha aqui junto com vocês, tá? Eu não vi antes, vou estar vendo a primeira vez com vocês. E vamos ver o resultado, como é que vai se sair, beleza? Pra estar fazendo a instalação desse jogo, vou estar deixando o link na descrição pra vocês que está fazendo o download, tá? E também dar os créditos pelo link ao site Revivendo a Nostalgia, Playstation 2, tá? Eles que liberaram pra vocês aí o conteúdo pra download, beleza? Mesmo não sendo eles os criadores, eles disponibilizaram o link. Então, tá ótimo pra mim, tá? Tem uma senhazinha lá que você tem que botar no ISO, então presta atenção. Eu vou estar deixando uma descrição aí pra vocês não estarem perdendo essa novidade, valeu? E pessoal, pra estar instalando é bem simples. Vocês vão pegar a ISO, vão colocar na pasta DVD, dependendo de onde você vai utilizar, se vai ser no HD, pendrive, não importa. Vai colocar na pasta DVD. E a instalação da imagem com o aplicativo do OPL no PC, você vai estar fazendo a instalação da imagem, beleza? Então, eu vou estar iniciando aqui, tá? Ó, controlando o Playstation 2. Isso aí, pessoal, ó. Como vocês podem ver, inicia com a cara do Mario mesmo. Vou estar só acertando aqui a imagem. E como vocês podem ver aí, pessoal, é... Já começa com o rosto do Mario normal, né? Vamos ver como vai ser esse mod. Já inicia com o meu save já, tá? Os saves já são o mesmo das outras versões de Mario que você for testar. Então, pode testar com muita tranquilidade, que você não vai perder o seu save, tá? Vou estar iniciando o meu maior save aqui. E... Nossa, que interessante, pessoal. A gente já começa aqui vendo que... Já temos aqui o nosso Luigi, né? Que é o Mario com o mod, né? Pintado de verde, com um L ali. Percebemos que a mata aqui é azulada, né? Fizeram azulado. Bem interessante, engraçado. Não é tudo, né? Temos algumas partes verdes ali. Logo ali na lateral. Mas em si, toda a grama do jogo tá azul. Vamos estar entrando aqui. Beleza, ó. Nossa, tá com uma coloração toda diferente, né? Achei isso bem interessante, deu uma cara nova pro game. Tá utilizando a versão original, né? Que saiu, a última que saiu. Do Super Mario 64, do port do Playstation 2. Ou seja, sem bugs gráficos, sem muitos travamentos, tá? Vamos estar entrando já no nosso primeiro mapa de sempre. Pra gente estar vendo as diferenças. Ver se tem diferença nesses mapas aqui. Mudou ali o curso, você vê que é roxo. E ao entrar aqui, a gente já monta uma diferença visual, eu acho, né? A grama não é assim tão verde, é um pouco mais escurecida, tá? Não sei se vocês estão vendo aí na câmera, mas aqui pra mim tá diferente, tá? Tá com um aspecto de cor bem diferente. Que o normal. Os personagens são do mesmo. A bomba também. O jogo tá fluindo bastante, diferente daquela versão HD que saiu, tá? Dei uma olhadinha nessa versão, que ela também tem algumas diferenças. É bem interessante. Bem legal, bem legal. Olha, o Power você pode ver que é roxo também. Tem algumas diferenças ali, ó. O E é verde, o R é um azulzinho claro. O P é um azul mais escuro, né? E é interessante, pessoal. Visualmente aí você vê que tem as suas diferenças, né? Vou tentar deixar chegar direto no Rei Bomba, acho que é por aqui, ó. Chegamos aqui no Rei Bomba, vamos falar com ele, ó. Traduzido em português. Eu sou o grande Bob Bomba, senhor dos canhões, rei dos cabombes do mundo inteiro. Como ousa escalar minha montanha, por qual razão você colocou os seus pés no meu topo imperial? Você pode ter iludido todos os seus guardas, todos os meus guardas, mas nunca irá me vencer. Então aí, pessoal, traduzido em português. É bem interessante com esse mod aí. Mudou bem, bastante a paleta de cores do jogo, tá? Não sei se vocês estão notando aí, deve estar diferente, tá? Na câmera aqui, tô vendo, tá bem verde. Mas, pra ser sincero, tá bem azulado, tá? O... a grama, tá? Tá um azulado verde. Pelo menos essa daqui. Então, vamos estar, é... Indo aqui, pra outro mapa. Então, tá aqui, pessoal. A grama tá tudo normalzinho. Vamos estar já descendo direto. Ah, como vocês podem ver, ó. Tá fluindo bastante o jogo. O jogo tá bem lisinho. Gente, o jogo tá maravilhoso pra jogar aqui no Playstation 2. Eu já tô pensando já até em... Eita, me fiz besteira. Será que dá? Será que dá? Será que vai? Ai! Foi! Consegui, rapaz! Que isso? Foi muito sem querer. Nossa, cara! Chegamos aqui no pinguim, ó. Tem muita diferença aqui, não? Vamos rapidamente agora atrás de outro mapa. É, pessoal. Só visualmente... Eles só mudaram a paleta de algumas... De alguns itens, né? Só de alguns itens. No mapa... Perdão. No lobby principal, né? Que é onde a gente começa. Eles mudaram bastante coisa. Opa! 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 Fiz speedbank agora. E visualmente, pessoal... Tá normal. Tá normal. Tá normal. O Luigi apenas pegaram o Mario e mudaram a paleta de cor dele. E existe o Luigi no mapa, no arquivo bruto do jogo. Achei que fossem botar, né? No arquivo bruto. Utilizarem o Luigi do arquivo bruto, mas pelo contrário, só pegaram o Mario e mudaram a cor dele. Como vocês podem ver. Pegaram o Mario e mudaram a cor dele. Embora isso, né? Tá bem parecido até. Vamos ver mais um mapa aqui. Tá aí, pessoal. É, parece que mudou. Porque, pelo que eu saiba, o céu não tem nesse mapa aqui. Isso aqui é uma caverna, né? E, aparentemente, como vocês podem ver, botaram um céu aqui. Removeram o teto e deixaram o céu. Interessante. Tá visualmente diferente, pessoal. Eu achei que, no máximo, iriam trocar o Mario pelo Luigi, né? Como fizeram aqui. Que, na verdade, foi pelo contrário. Botaram um Mario pintado de verde. Com as roupas pintadas de verde, né? Mas tá interessante, né? E, aparentemente, é só isso, pessoal. Tentar mostrar mais algum mapa aqui, rápido. Bom, aqui, aparentemente, acho que não tem nenhuma diferença. Acho que não vou ver nenhuma diferença aqui nesse... Nesse modo. Opa! Que besteira. Mas, enfim. Visualmente, eu não vi nenhuma diferença ali, tá? Pessoal, desculpa aí pelo embaçado na tela, tá? Meu celular, ele fica com esse negócio automático aqui. Vamos explorar mais um pouquinho aqui mais à frente. Porque, se eu me engano, já liberei essa parte aqui. Vamos ver como é que tá aqui atrás, ó. Né? Nenhuma diferença, assim, notável, né, pessoal? E, pessoal, é isso aí. Vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa novidade aí. Vou tá liberando o link na descrição pro download dessa versão aqui, do Luigi, no Super Mario 64, tá? Então, pessoal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Valeu? Tamo junto!